É nóis galera, não pode falar galera, povo galerístico, deixa eu fechar, tem uma porta aqui, deixa eu fechar ela, vem aqui porta comigo, fechamos, fechamos a porta e estamos aqui para mais um vídeo no canal do Gore, o nome dele é Gore, eu encontrei ele no YouTube, falei errado, não pode falar galera, mas vocês podem dizer o nome dele é Gore, e aí povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore, hoje dia 30 de março de 2019, estamos nos aproximando do final do março todo dia, nos aproximando já praticamente estamos no final do março todos os dias, porque amanhã, quer dizer, amanhã, amanhã é o último vídeo dessa série março todos os dias, eu sempre quis fazer um vídeo, uma série todo dia, então no meu canal é a primeira vez que eu estou fazendo, e não sei, sei lá, ninguém me ama, mas eu não sei o que eu ia falar, mas agora eu já me lembrei, esse vídeo é, estamos com pouca memória na máquina como sempre, muitos vídeos Gore, por favor, limpe sua máquina quando você expor os vídeos no YouTube, ok, eu vou fazer isso galera, opa, não pode falar galera, pode deixar, eu vou fazer isso, esse vídeo eu quero, não vou fazer pergunta hoje, não tem pergunta, não tem nada, tá, inclusive as perguntas acho que acabaram, deixa eu ver, não, não acabaram porque amanhã tem mais uma, amanhã é o encerramento, né, amanhã é o último vídeo, mas hoje, sábado, espero que a sua semana que passou tenha sido maravilhosa, o seu sábado esteja sendo muito legal, eu daqui a pouco, esse vídeo eu estou colocando agora meio dia, daqui a pouco lá para umas 3, 3 e pouco, nós vamos jogar bola, né, faz parte da nossa vida, nossa terapia, nosso divã, é o jogar bola, xingar os amigos, brigar, brigar não, brincadeira, não pode brigar, hein, gente, molecadinha, não pode brigar, tem que ser amigo de todo mundo, e se alguém fizer alguma coisa para você, você tem que perdoar essa pessoa do fundo do coração e não guardar mágoa e não ficar remoendo, claro que nos primeiros momentos você vai perdoar a pessoa, mas vai ficar, nossa cara, não, não, não esquece, gente, quando você perdoar, esquece, se não for para perdoar, se for ficar lembrando da coisa para o resto da vida, então não perdoa, fala assim, ó, agora eu não estou preparado para te perdoar, mas o dia que eu estiver preparado, nós senta, conversa e já era, galera, e não guarde mágoas, que se você guardar mágoa, isso volta contra você e é muito ruim para o seu corpo físico, você pode, muitas pessoas têm doença, é porque tem raiva dos outros, fica pensando nesses negócios e nem sabe disso, tá, aí se mata aí, comprando um monte de remédio, fazendo coisa aí, ficando com depressão, com os negócios e já era, mas o negócio do vídeo de hoje é, não tem pergunta, eu quero agradecer a todos, realmente todos vocês, se teve algum dislike nessa série, se teve, principalmente os que deram like, aqueles que comentaram, eu quero agradecer do fundo do coração do gore, porque vocês, assim, mantiveram o canal movimentado, vocês vieram, comentaram, deram like, não sei, ninguém compartilha, mas tudo bem, meus vídeos, acho que não são compartilháveis, eu acho que um vídeo que dá para compartilhar é o do, você falou a palavra proibida, você sabe que não pode falar a palavra proibida, que não sei o que, aquele lado, Mad Lips, eu vou fazer mais vídeos do Mad Lips, o duro que é curtinho, né, aí fazer uma série e colocar, fazer um vídeo de dois minutos aí, com um monte de Mad Lips, os que eu achar que ficar legal, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer do fundo do coração, porque toda vez que eu entrava, porque a gente é assim, né, nós que é o canal meio minúsculo ainda, pititico, nós fica entrando toda hora pra ver se tem comentário novo, pra ver se a visualização aumentou, aí eu entro, tipo, hoje, meio-dia, tem sete visualizações, aí eu entro meio-dia e um já quero que tenha quinze. Nós é bobo, nós não, eu sou bobo, eu não sei, eu sei se vocês fazem essas coisas também, o certo não é colocar lá e abandonar, só que, tipo assim, se tiver algum comentário dependendo do que é, a gente gosta de responder, tem uns que só tamo junto, valeu, bom vídeo, nice vídeo, não sei o que lá, aí já era, mas aqueles uns que são mais elaborados, que nem quem que escreve comentários elaborados, ó, eu posso falar aqui, a Priscila, a Ana De Vito, quem mais, junto e misturado, escreve, o Explodir na Vaca também, a Carla Francine, Mantovani, Mantovani também deixa uns comentários legais, o Under 10 tem hora que ele dá uns Ctrl C, Ctrl V, mas aí pelo menos ele vem ver o vídeo, né, ele também vai legal, é, quem mais, quando comenta, ou a Filha Dex comenta coisas legais também, faz tempo que ele não vem, eu fui no canal dele já há uns tempos, acho que tá na hora de dar uma atualizada, ontem eu atualizei, ontem não, que dia que foi, domingo? domingo, sábado à noite, eu dei uma passada no canal da Semiramis, fazia tempo que eu não visitava Semiramis, tô precisando ir no Lino, mas acho que quando esse vídeo estiver no ar, acho que eu já devo ter ido pela manhã.